Bom dia, piaçada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje vamos falar o seguinte, Uber Select, vale a pena? Então, o que acontece comigo? Já fazem dois meses que eu estou com esse carro, conversa, dois meses que eu entrei na categoria Select Então, vou passar para vocês um pouquinho da minha experiência aí Assim que eu ativei o carro, já começou a chamar o Uber Select Então, no primeiro dia eu já recebi chamadas e assim foi Uber Select tem chamada? Tem chamada! Chama todo dia? Chama todo dia! Quanto? Eu faço uma média de 18 a 20 corridas por dia Dessas 18 a 20 corridas, chama 2, 3 corridas de Uber Select Então, aí é 10% das corridas que você fizer, vai ser Uber Select 90%, 85% vai ser Uber X Então, compensa você investir em um carro mais caro para fazer o Uber Select? Eu acho que não No meu caso, a diferença de... Eu estava vendo um K Eu estava vendo esse Versa e eu estava vendo um Uno A diferença da parcela do Uno para o Versa foi R$70,00 mais caro E o Versa é muito mais caro que o Uno, não desmerecendo o Uno Mas... Eu peguei, comprei o Versa para entrar no Select, né? Para testar como é que era e dar meu feedback para vocês também Então, vale a pena comprar um carro ou alugar um carro, às vezes, que seja R$200,00, R$300,00 mais caro? Cara, R$200,00, R$300,00 vai virar R$10,00, R$12,00 por dia R$15,00 que você vai ganhar a mais Então, não compensa Eu acho que se você comprar um carro aí, hatch, para fazer só o Uber X Teus ganhos não vão ser tão diferentes aí De alguém que tem um carro para fazer o Uber Select Beleza? Essa foi a minha experiência Isso é o que eu estou vivendo Ah, dá uma diferença? Ah, quando você pega um Select na dinâmica, mais de 30 minutos Aí você vai ver diferença Caso contrário, você não vai ver diferença nenhuma Nos teus ganhos aí Beleza? Então é isso aí, piazada Tudo de bom para vocês Espero que esteja tudo bem Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser entregador Uber? Primeiro link Quer ser motorista pop? Segundo link Quer falar comigo? Tem meu WhatsApp E é isso aí, piazada Vamos ficar ricos aí com os aplicativos Valeu? Tudo de bom para vocês